Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um Minuto Minho. Em Manchete, no seu jornal de hoje, temos a polva de Lenhoso, que já tem aprovados ao abrigo do PRR 7 milhões de euros para empresas, escolas, creches e também habitação. Destaque também para os hospitais de Barcelos e Guimarães, que têm os piores tempos de esperas em cirurgias, sendo que a unidade hospitalar vimaranense é a segunda pior num ranking liderado por uma unidade na Figueira da Foz e uma no Porto. E por último no desporto, João Moutinho chegou aos mil jogos como sénior e aponta que o Sporting Clube de Braga tem uma palavra a dizer na disputa pelo título na Liga Europa. Foi este o Minuto Minho de hoje, mas não se esqueça que pode encontrar muito mais num quiosco perto de si, online através das nossas redes sociais e em diariodomingo.pt. Obrigada por estar desse lado, tenham um ótimo dia. Obrigada. 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 Obrigada.